Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Nour Included na nossa mega base e eu coloquei os duplicantes para dar uma limpada, coloquei aqui em prioridade 4 para a limpeza, coloquei prioridade 4 também no dispensador automático e aí agora de fato eles não ficam ociosos, se tiver alguma coisa para fazer eles vão fazer, coloquei aqui também para construir aqui esses reservatórios aqui em cima para a gente começar a armazenar petróleo nessa área aqui, caramba, eu fiz aqui de novo e deu erro de novo, entrou algum outro gás aqui que não era para ter entrado, deixa eu ver aqui, temos 32 gramas de água aqui, o que aconteceu, que gás que entrou aqui mano, água poluída está certo, gás natural, deu alguma coisa errada aqui, entrou uma bolha de gás natural para cá para baixo e eu não estou entendendo porque ela não está juntando com essa outra bolha de gás natural aqui em cima, porque era para se juntar, mano eu desisto desse lado aqui, isso aqui não deu certo em momento nenhum, toda vez dá alguma coisa errada, vou desconstruir isso aqui, beleza, vamos para o que é importante, deixa eu começar, eu vou determinar um ponto aqui nesse canto aqui ó, vou desconstruir essa área aqui, deixa eu escavar logo isso aqui né, e eu vou fazer aqui, deixa eu ver, eu vou fazer a refinaria de oxilito aqui ó, nessa área aqui, tá, não esquece que a refinaria de oxilito aí é um baita de um ladrão de energia tá, então toma cuidado e eu vou colocar para começar a fazer ouro, vamos tirar o restante dos materiais por enquanto, não faz ferro, não faz aço, também eu não tenho cálculo por enquanto eu preciso fazer uma criaçãozinha de caranguejo também né, por enquanto a de mucura aqui tá ok, temos oito criaturas, tem uma no forno, mas vai demorar ainda para ela nascer, né, até ela nascer provavelmente uma dessas mucura aqui eu acho que vai morrer, tá, provavelmente, vamos ver o que tem de bom para entrar na base aqui, opa, set de atlético, mas é alérgico mano, qual o problema dele ser alérgico nessa base? Acho que nenhum, nessa base nenhum, eu posso pegar um duplicante alérgico nessa base, eu não tenho, eu não planto flor de seda nessa base e não tem o o Buddy Buddy né, não tem, vou pegar, vou pegar o Victor, ele tem set de atlético mano, muito bom, vamos colocar ele, vamos colocar aqui o Codex, faz tempo que o Codex não entra numa base nossa, vamos lá, seja bem-vindo Codex, quem não chora não mama, vou colocar aqui o Codex, suprir, carregamento, boa, vocês podem perceber que eu tô na velocidade lenta do jogo, tá, é proposital, normalmente eu deixo na velocidade lenta quando eu tô fora de gravação, porque o jogo fica mais fluido, tá, que nem agora aqui na velocidade lenta, mesmo com 26 duplicantes e a base desse tamanho, eu tô jogando a 40 fps, tá, nessa velocidade, se eu aumentar para velocidade, para velocidade 2, cai para, sei lá, cai para 14 fps, tá, então normalmente fora da gravação eu deixo uma velocidade mais aqui, eu quero fazer desse lado aqui ó, refinaria de oxilita, ela cabe aqui, não cabe, ela tem 13 tamanho, é, ela cabe aqui, vou fazer ela de aço, ô droga, hum, qual que é o problema de eu fazer desse jeito, deixa eu pensar, não, peraí, 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 vou pôr ela aqui ó, vou quebrar esses três blocos aqui, e aí a gente aumenta isso aqui mais um de altura, aí tá mais um de altura aí, quando der vem alguém aqui e constrói isso aqui por cima, se não vai ficar ruim deles fazerem as entregas, falar em entrega tem que trocar essa escada, né, faz tempo que já era para ter trocado, e essa outra aqui também, 30 toneladas de plástico aí vacilando, ok, as escadas principais, eu troquei o cano de passagem dessa água aqui para cano radiador de alumínio, tá, porque eles estavam de ferro, lembra, desde lá do começo da base eles eram de ferro, e acho que é só isso por enquanto, eu coloquei para fazer as placas aqui, assim que for entrando gelo na base eles já vão construindo as placas aqui, vão repondo, e fiz aqui os airlock aqui, né, para trabalhar com o feijão, só que antes do início disso, eu vou colocar aqui já para trazer a água poluída para cá, e no final disso eu vou pôr um filtro, esse filtro aqui vai mandar a água, pode ser de alumínio mesmo, ele vai ficar por aqui mesmo, pode ligar aqui, porque no final desse sistema que eu vou criar aqui, vai sair uma água fria, tá, ela vai estar bem fria, então vou mandar ela para cá, para o reservatório aqui, então a gente vai usar todo o potencial lá de resfriamento do... A gente vai usar todo o potencial de resfriamento, vou colocar na principal aqui, constrói rápido, eu mandei fazer amálguma de ouro, eu mandei fazer ouro, né, quanto de ouro eu tenho disponível, peraí, metal, 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 amálguma de ouro, ih, tenho 400kg, mas já dá para começar pelo menos, eu tenho que pegar mais lá no espaço, né, O perigoso de fazer isso aqui é que uma hora um duplicante vai acabar ficando preso, esse é o problema, mas eu tenho que buscar amálguma de ouro, eu não tenho lá embaixo, E vamos colocar para trazer a amálguma de ouro para cá, para ficar mais fácil, porque senão eles vão pegar só 100kg e aí traz, lembra do esquema que eu falei para vocês do fóssil? Que quando você começar a escavar o fóssil, cria um reservatório, o armazenador perto do seu esmagador de rochas, que aí eles trazem todo o fóssil para o armazenador e aí depois eles só ficam só triturando o fóssil, tá, porque se você deixa para esmagar o fóssil direto, eles vão lá e pegam 100kg só. Oi, criatura, beleza, enquanto está tudo ok. Como é que está aqui meu abatedouro? Abatedouro não, né, só estou aqui. É, tem bastante já, mano. Dá para ver assim. É que está contando com essa outra sala, né, mas tem 44 criaturas. Beleza, vamos criar esse sistema. Espera aí, vamos pôr para fazer o foguete. Vou fazer uma escada do outro lado para que eles tenham por onde subir. E aí eu vou quebrar aqui, vou quebrar aqui, 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 pera aí, eles não vão alcançar aqui, né, mano? Se eles quebrarem por aqui, eles quebram dois aqui e depois esses aqui não conseguem quebrar. Vamos tirar esse e esse, depois a gente só tira os dois que faltam. Ok, vamos acelerar o jogo. O armazenador já, ainda, não. Deixa eu botar uma prioridade alta nele aqui. Para trazer para cá a máguma de ouro logo. Já fez o filtro, beleza Eu acho que eu tô gastando areia A toa aqui embaixo Eles ficam repondo a areia Nessa tranqueira aqui Apesar que eles só gastam areia Quando tem cloro, né? Não, só gastam areia quando tem cloro Esquece o que eu disse Deixa eu ver O sistema aqui vai ser o seguinte Ele vai Entrar por aqui Daqui pra frente ele vai resfriar O melhor que a gente tiver Que no caso, no momento, é alumínio Até Aqui É, até aqui Esses dois da ponta aqui não vai ter Também não adianta eu jogar pra cima aqui, mano Porque Tá, vamos jogar pra cima Vamos fazer isso aqui Vamos ver que eu consigo aprontar aqui E aqui eu vou ter um sensor Um interrompedor térmico de cano Um interrompedor de líquido E pode ser de ferro E daqui pra frente Conecta aqui Já tem eletricidade aqui já E vamos plantar Já vamos plantar já essa bagaça Hum, acho que não vai dar pra plantar aqui, né? Ah, deu Meio da mãe Ok Feijãozinho já tá Ela vai vir pro esquema já Então aqui Toda vez que a temperatura Tiver acima de Acho que é menos 5 Não é ele? De 0 a menos 25 Ou toda vez que a temperatura Tiver acima de 0 Vamos começar com 0 Só pra ver No caso No caso Agora está acima de 0 Hum, tá Não entrou água ainda Peraí Tá em vácuo, né? O cano está no vácuo Aí fica menos 273 Eita, alguém preso Claro, né? Claro que o Gabriel ia estar preso Peraí, dá pra você escapar daí Mas toda hora o Gabriel ia ficar preso Mapo estelar Olha Está nem oxidado Vamos analisar aqui Falta o oxigênio Falta o oxigênio daqui, né? Então aqui eu vou usar Essas duas bombas aqui Essa aqui está levando oxigênio lá pra cima Mas não tem problema Vamos pegar a prioridade Do oxigênio pra cá Mais fácil pegar daqui, né, mano? Que eu uso uma ponta só E aí aqui a gente vai ser Eu coloquei pra resfriar aqui Né? A água ali embaixo está gelada Essa água aqui embaixo Ela está fria E só não esquece que aqui dentro A gente tem 4 toneladas de oxigênio, tá? Então pra resfriar isso aqui Demanda uma certa quantidade de temperatura, tá? A massa é muito grande Então tipo, não é fácil não Tá? Não esqueçam desse detalhe Aqui é prioridade 9, mano Prioridade 9 nisso aqui Vou fazer muito oxigênio Muito, mano Deixa fazendo oxigênio aí Eles construíram aqui? Construíram Então traz pra cá Metal refinado? Não, metal Metal Minério de metal A máguma de ouro Na prioridade 9 Tudo que puder trazer Traz Escava Tudo que estiver lá no espaço E manda pra cá, mano Caramba, quase agora Eu não tinha nada aqui Os caras construíram a escada aqui rapidinho É, agora eu posso tirar esses dois Posso tirar esses dois E aqui deu ruim, né? Então vamos lá É, tanque de oxidante sólido Cheque Prioridade 9 Enquanto eles constroem aqui A gente volta lá no nosso sisteminha aqui Das plantas Não tem saída de cano Muito bom, Marcelo E aqui agora a gente tem mais uma água Pra mandar pro nosso reservatório de água E fria Ó, já tá 16 graus Aqui Tá, a gente tem uma boa quantidade de água poluída gelada aqui Ó, tem 10 toneladas por bloco aqui Quase, ó De água poluída a menos 9 Nossa, isso aí vai dar pra plantar muita coisa Aí, começou a girar o sistema Beleza Já já o feijãozinho aqui vai Vai ficar no esquema Ok, o feijão já tá pronto Já já a gente vai fazer o trigo Deixa só eu focar aqui no foguete Tanque de combustível líquido Prioridade 9 É, aqui realmente Não foi dessa vez, né mano E ela não tá em pressão máxima Se eu tirar esse bloco aqui Eu dou uma Dê uma resolvida Põe em 4 até 2 Ok Como é que tá ficando a temperatura aqui Opa Negativo já tá confirmado, hein Ó, por enquanto tá acima de zero ainda Tá, mas tá quase... Olha lá, fechou E agora aqui é só esperar o feijão Diminuir a temperatura Que já deve tá... Vai, já tá em 6 5.9 5.8 5.7 Tá ótimo Ah, o feijãozinho aqui da ponta já era Aí, já tá garantido já Eu já pus aqui pra fabricar tofu sem parar O único problema é que gasta 50kg de água, né mano Pra fabricar o tofu, mas... Tudo bem E aqui nós vamos plantar Trigo das neves E vamos fazer o mesmo esquema que eu fiz ali em cima Só que aqui tem que entrar com uma ponte, né Sempre puxo o sistema com uma ponte Cano aqui Cano radiador daqui pra frente de alumínio Até aqui Não é o mesmo sistema Eu poderia só copiar, né Por que que eu tô fazendo isso? Por que 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 eu não faço isso aqui? Copiar Aqui eu tô... Vou copiar Mas é assim Eu posso copiar só os canos Mas, meu Vai dar mais trabalho pra ficar depois arrumando Então Eu só vou ir copiando assim É melhor Com a tecla B mesmo Entra aqui Esse liga aqui E põe energia Aqui Aqui quando tiver acima de 4, né Ou é 5 5 Acima de 5 O trigo das neves é 5 graus A água do trigo das neves Vai vir dessa água aqui, ó Deixa eu ver Eu acho que eu não Eu acho que dá pra puxar direto Eu acho que não vai faltar água, não Isso aqui eu acho que vai resfriar passivamente a parte de baixo aqui, né O feijão aqui vai acabar resfriando passivamente a parte de baixo Já tá a menos 2 já Mas é bom que mantém o sistema, né Peraí, vamos voltar no foguete Três tanques E não deu pra construir A porcaria Ih, caramba Peraí que eu acho que eu fiz um Cometi um erro aqui, mano Tinha um erro aqui Esses canos aqui não podem ser de De rocha ígnea Esses canos não podem ser de rocha ígnea Mandei fazer cerâmica à toa Tô todo esse tempo fazendo cerâmica à toa Vou ter que desconstruir esse foguete, acredita? Não, esse não, esse não É de cima, é de cima Espero que eu tenha cerâmica o suficiente Hum, 11 toneladas Será, mano? Bom, pelo menos pro primeiro foguete deu Ok, mano, eles tem que mudar esse negócio de não poder construir o foguete enquanto não tiver a par de baixo Eles tem que mudar isso urgente Por aqui Beleza, construindo os canos de abate Tem que tomar cuidado só com a empinaria de oxilito aqui Tem que tomar cuidado só com a empinaria de oxilito aqui Tem que tomar cuidado só com a empinaria de oxilito aqui Tem que ter um pequeno detalhe nela, né? Como é que tá a pressão aqui? Bom, pelo menos oxigênio acho que não vai faltar, né? Consegui enviar pacote de 600 Consegui enviar pacotes de 800 É o que ela gasta, não é isso? 800? 600, quer dizer Pacote de 600 Foguete Construiu o cano, beleza Desconstrói aqui, depois desconstrói esse e continua Ok, por enquanto tá... tá indo tudo certo Por que que essa bolha de... por que que essa bolha não sai daqui, mano? What the fuck E por que que ela não mistura com a bolha de cima? Não tô entendendo por que que tá acontecendo isso aqui Nossa, tem que expor o zumbi aqui Acho que tá vindo no petróleo Acho que tá vindo no petróleo Mas não tá fazendo sentido essa bolha de gás natural ter descido aqui, mano Não faz sentido nenhum Ok Foguete Aí, obrigado Hum, hum Então aqui a ideia inicial Como tá muito frio Eu vou poder fazer um sistema Eu não poderia construir esses blocos permeáveis agora aqui embaixo de ferro, né, mano? Porque senão eles vão derreter Mas eu vou arriscar, eu vou arriscar porque tá muito frio aqui Ó, mudando de cor Um, dois, três Pessoal trabalhador, né? Posso reclamar Ó, só aumenta, ó, 345 Tá aumentando o hidrogênio, tá aumentando o hidrogênio, então tá bom Vamos ver se eu tô conseguindo resfriar essa massa de oxigênio aqui Tô Baixou pra 31 Tô conseguindo resfriar Só que ela tá esquentando de volta pelo outro lado aqui, né? Essa água tava fria já Acho que eu vou ter que meter Acho que eu vou ter que meter resfriador aquático Não vai ter jeito não, mano Aqui vai ser... Trigo das neves Tem 406 Beleza, quando tiver acima de 5 Abre a torneira Aqui vai resfriar passivamente Por causa do feijão Só que esse feijão aqui da ponta aqui Ele não tá conseguindo abaixar a temperatura Vou aguardar pra ver Vamos fazer um teste aqui da cópia Ih, rapaz, tá diferente aqui O que eu fiz de diferente? Ah, não, é aqui Não, não pode ser aqui Tem que ser aqui mesmo Ih, caramba O que eu afrontei ali de diferente? Ah, tá Esse aqui tá um bloco pra cima Deixa pra lá Não, não, não Fiz errado A extensão É aqui, ó Vou ter que tirar esse bloco aqui Pra me atrapalhar É isso aí Deixa eu ver se entra mais um Resumo da colônia O que mais que eu completei aqui? Algumas reservas Ah, tá Eu fiz as quatro reservas Tá baixando a temperatura Tá baixando ou tá aumentando? Tá marcando o 8.7 ali E lá tá marcando o 8.8 Nem o jogo sabe qual a temperatura 8.9 Tá aumentando a temperatura Vou pôr acima de zero Aqui também vai Pra cá E rapaz, o filtro não tá dando conta E rapaz, o filtro não tá dando conta? Tem que pôr dois filtros Ao invés de pôr dois filtros Eu poderia pôr um buffer, né? Acho que é mais fácil Vou pôr dois filtros 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 Toda hora esse aqui vai acabar entupindo, né? Desconecta aqui, desconecta e as plantas morreram, o que tá acontecendo? Ah, droga, não, não, caramba, o cano quebrou aqui, peraí, calma aí que ainda nem tudo está perdido, peraí, só trocou ali de petróleo pra água poluída, beleza. Tá baixando a temperatura isso aqui, menos 6, por que que não tá crescendo? Irrigação, é claro, não chegou a água aqui ainda, planta, se não pôs a ponte, ponte aqui, uma ponte aqui, e aí pra irrigar esse lado aqui, eu não sei, eu vou tentar fazer isso aqui ó, acho que eu não podia usar esse cano aqui não, faltou automação, e com isso, acima de zero, cara, vou destruir minha torneira que jogou o petróleo lá, tenho que fazer outra depois, acima de zero, beleza, a água tá vindo pra cá, água poluída, beleza, então essa ponta aqui, estamos tendo um problema, e aqui tem uma bolha de cloro aqui dentro, né, pra ajudar, droga, e aqui tem gás natural e, nossa, vou ter que fazer um buraco aqui pra tirar esses gases errados daqui, mano, deixa eu fazer um buraco aqui, ali em cima tá certo, ali não tem problema, vou desconstruir esse aqui, desconstruir esse aqui, e esse aqui, que esses gases errados desçam, e esse cano aqui tá errado, tem que ser a diabática, beleza, vamos ver o que tem aqui pra gente finalizar esse episódio, sete de força, narcoléptico e não construtivo, não construtivo também, gastrofobia, mas tem três interesses, não importa, eu quero pegar mais duplicantes, o pessoal tá achando que eu tô com medo, vai ser o Djavan Felisberto, tô com medo de pegar mais duplicantes, parece, mano, eu pego o duplicante que o meu computador não aguenta, Felisberto, já já vocês vão ver quando eu começar a endoidar mesmo o negócio aqui, aí vocês vão ver como é que vai ficar essa base aqui, aí vocês vão falar, caramba, não devia ter pego tanto duplicante mesmo, estragou a base, vamos lá, carregamento, beleza, agora tem que esperar esses gases errados saírem daqui, lá tô saindo, estamos com 27 duplicantes, lugar pra almoçar tá tranquilão, lugar pra dormir tá tranquilão, a gente aguenta até 36 no momento, então tá de boa, tem uma bolinha de etanol aqui, como é que tá o foguete, já tá praticamente pronto, mais um aqui, e eu preciso começar a trazer água pra cá, tá, eu acho que eu tenho uma quantidade enorme de água lá embaixo, aí ó, aqui ó, pode ser água salgada, água poluída, não importa, qualquer água vai ficar lá dentro lá, ó, eu falei que ia diminuir a temperatura desse vapor, tá diminuindo mesmo, tá diminuindo bem, inclusive, começar a puxar essa água lá pra cima pros foguetes lá, porque, como é que tá a temperatura dela, deve tá baixa, é, tá baixa, vou puxar ela daqui ó, então eu vou construir esse sistema fora da gravação, porque isso aqui vai ser meio demorado, isso aqui vai ser assim ó, uma escada aqui, preciso começar a levar água pra lá né, uma bomba aqui, pô, aquele modzinho do teleportador de líquido ia bem agora hein, desce aqui, bom, vocês entenderam, eu vou levar até lá isso aqui, beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio, valeu e falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí